Então, para que vocês entendam um pouco também os nossos negócios e produtos, nós já temos 50 anos no mercado, tá? A Zona Norte de São Paulo recebe mais uma ação do Sebrae. É o chamado Encontro de Negócios. É uma oportunidade que o Sebrae São Paulo dá para os seus clientes com o propósito de trazer mais relacionamento entre eles, gerar negócios. Pessoas que estão em busca de produtos, serviços, clientes ou parceiros e fornecedores também. É o Sebrae proporcionando acesso ao mercado para essas pequenas empresas. Então, nós temos hoje aqui presentes 121 empresas fazendo negócio, fazendo networking, trocando cartão, apresentando suas oportunidades, seus negócios. Para quê? Para gerar negócio, para gerar resultado. Esse é o objetivo do nosso encontro hoje. O evento faz parte das atividades da Semana do Empreendedor. Justamente, é um momento bem oportuno. Estamos na Semana do Empreendedor e nada melhor do que proporcionar aos nossos empreendedores essa oportunidade de negócio. Eu acho muito importante esse encontro porque ele vem agregar setores diferentes no mercado, né? Enfim, onde a gente possa ter uma troca de informações e, possivelmente, um fechamento de negócios futuros. A importância dele é que você abre leco para o seu trabalho, né? Você conhece pessoas, segmentos diferentes e você consegue, através desse encontro, negociar com as pessoas. A MC Franqueadora, ela admira o trabalho que o Sebrae vem desenvolvendo, promovendo ferramentas como essa, que desenvolve o setor aí, que promove o empreendedorismo no nosso país, né? Nós também, assim como o Sebrae, acreditamos em pessoas e também promovemos isso tudo, né? Encontro de Negócios, mais uma jogada de craque do Sebrae São Paulo.